Acho que não vou deixar O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Dentro de toda história sim Começo, meio e fim Outra vez talvez Talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Música Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bobeira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Música 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 Acho que não vou deixar você sair da minha vida Sei que você vai gostar de estar no meio dessa briga Música O que passou foi bom demais pra nós dois Nosso destino é decifrar uma saída Só você pode evitar o meu tormento Já não consigo tirar você do meu pensamento Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Música Dentro de toda história sim Começo, meio e fim Música Música Outra vez talvez Talvez uma chance, um não, um sim Fazer você voltar pra mim Voltar pra mim, voltar pra mim Voltar pra mim Música Música Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita valvera Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Eu vou lutar o meu amor Música 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 Eu vou lutar por você a vida inteira Mesmo que venha fazer muita bombeira Mesmo que venha fazer muita bombeira Se você passa eu me desmancho em dor Se você fica eu quero dar o meu amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh